Bom dia pessoal, então o terceiro dia da maratona está a começar, eu acabei de acordar, eu pensei que estou com esta cara e com esta voz, e era só para vos dizer que o terceiro dia está a começar, o terceiro vlog e o segundo vlog também, hoje já são 9 horas da manhã, permiti-me dormir um bocadinho mais, porque até à noite também estive a ler um bocadinho até mais tarde, e dizer que comecei um livro novo, onde acabamos e depois disso eu acabei o Do Céu com Amor e comecei a trança de Inês, de Rosa Lubato de Faria, estou bastante curiosa, agora de manhã eu vou editar os vlogs passados, os dois vlogs que eu vou juntar, para ir ao ar ainda hoje, e depois eu vou dar novos updates de o que é que tenho andado a fazer, hoje também não tenciono fazer muita coisa, ler só para a maratona porque quero descansar estes dias, e é isso por isso, até já! Então pessoal, é agora 1h05 do terceiro dia da maratona, e eu disse, vocês vão ver no vlog que vai ao ar ainda hoje, vocês vão ver que eu disse no vlog de ontem que iria ainda editar o vídeo, o vlog, tipo à meia-noite, para hoje ir ao ar bem cedo, mas não foi isso que me apeteceu fazer ontem à noite, até à noite não me apeteceu estar a editar o vlog, então estive a editá-lo hoje de manhã, demorou um bocadinho, não demorou assim muito, porque como é vlog, eu não tenho assim grande edição, eu gosto dos vlogs bem crus, estão a ver, para também vocês acompanharem bem bem como é que é o nosso dia, só que quando eu carreguei para o YouTube, o YouTube disse-me que eu tinha utilizado uma música com direitos de autor, eu pensava que não, pensava que a música que eu tinha aqui, normalmente eu guardo só as músicas que não têm direitos de autor, para depois poder utilizá-las quando eu quiser, mas essa música afinal tem direitos de autor, e então estive aqui à procura de uma nova música, afinal foram duas músicas que utilizei agora, na nova renovação, e o vídeo já está a exportar para, já está a renderizar, o vídeo já está neste momento a renderizar, e portanto estou-me a ver ali de boca aberta, é sempre umas figuras muito lindas que a gente faz, e daqui a nada ele já vai estar renderizado, e eu vou carregá-lo para o YouTube, e ainda hoje no decorrer do terceiro dia maratona, vocês vão ter o vlog do primeiro e do segundo dia, e eu agora vou ler, antes de ir a lavar a Alessa, porque não me está a precisar de lavar a Alessa, preguiça, vou ler um bocadinho, e depois já vos dou mais apedites do que é que estou a achar do Trânsito Inês, que eu ainda só li um capítulo ontem à noite, também não li muito porque estava morta e cansada, por isso até já! Está neste momento a trevejar, e eu estou com algum medo, não gosto muito quando treveja, já tive uma experiência um bocado má com o trovão, quando estava na universidade, não foi má no sentido de me ter atingido, não é? mas eu não gosto muito de trevoada, e isto está a trevejar e está a ficar tipo muito escuro, e eu acho que vais ver muito daqui a bocado, portanto vai estar ótimo para ler, não é? A exceção da parte da trevoada, mas eu estou com um bocado de medo, por isso eu vou dando apedites por aqui. Pessoal, então, ontem a Mary, no vlog que eu liberei ontem, do vlog, o vlog que eu liberei ontem do vlog, o vlog que eu liberei ontem do fim de semana, onde eu vos mostrei o chocolate que eu comprei, a Mary perguntou se o chocolate era bom, e eu para acaso esqueci-me de vos falar se o chocolate era bom, e sim, o chocolate é muito bom, eu vou vos mostrar como é que ele é. Então, como eu vos disse, o chocolate era este, doce, leite e caramelo, e ele mostra aqui na imagem que é mais ou menos assim, mas ele não é muito bem assim. Pronto, para vocês terem ideia de como é que ele é, ele é assim, e por dentro ele é assim, deixa eu ver se isto foca, ele é assim bem fofinho, e só tem um bocadinho de caramelo, não tem assim muito, mas ele é muito bom. Acreditem, ele é muito bom. Ouviu o caramelo? Portanto, fica a dica se encontrarem, eu recomendo. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Então, já acabou o terceiro dia, e eu adormeci no sofá, então estava a ler a transa dinês e adormeci, portanto, não consegui terminar hoje a transa dinês, mas eu estou super cansada, eu acho que quando eu chegar à cama, eu vou aterrar, portanto, hoje eu fico por aqui neste meu terceiro dia. Espero que vocês tenham gostado mais do dia de maratona, e por isso, até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.